Tudo bem, minha gente? Boa noite. É com alegria que nós nos encontramos hoje para esse 15º dia da nossa quaresma a São Miguel Arcanjo. Agradecer as graças que vêm sendo alcançadas. Também quero oferecer aqui as pessoas que vêm pedindo as nossas orações. Mas, sobretudo, quero apresentar aqui o filho do Rodrigo e da Érica, o Bento, que está passando aí por um processo de cura da sua penalmonia. Está no hospital internado. Vamos pedir a Deus que ele fique pronto o mais rápido possível. Quero pedir perdão. Pedir perdão, não me desculpem. Quero também oferecer aqui pela Ritinha, que ontem não pôde rezar conosco, porque teve uma questãozinha de saúde aí. Mas acho que hoje, no final da celebração, desculpem, da quaresma, a gente vai ter uma resposta bonita para poder mostrar para ela e para poder, então, ajudá-la. Tá bom, queridos? Então, vamos pegar aí o nosso livro, iniciar, então, o 15º dia da nossa quaresma a São Miguel Arcanjo. Se você tem a sua folha e você pode, então, já rezar conosco. Eu quero hoje apresentar Daniel, então, como nós, alguns dias, nós lemos. Eu quero rezar, eu quero ler aquele trecho do livro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3, aquele que nós temos também para as pessoas que imprimiram agora a folha, traz esse texto de Daniel. Então, nesse tempo, se levantará, Miguel, o grande príncipe que protege o povo a que você pertence. Será uma hora de grandes apertos, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir até o tempo atual. Então, o seu povo será salvo, todos os que estiverem inscritos no livro, muitos que dormem no pó, despertarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e infame eternas. Os homens esclarecidos brilharão como brilha o firmamento. E os que ensinam a muitos a justiça, brilharão para sempre como estrelas. Amém. Vou desligar aqui os comentários. Oferecendo, então, pelas nossas intenções. Hoje, de um modo especial, eu ofereço pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que pedem as nossas orações. Mais uma vez, pelo Bento, que é filho do Rodrigo, que hoje aí está se recuperando de uma pneumonia. Também por todas as intenções que foram trazidas aqui, escritas, e que estão no coração de todas as pessoas que rezam conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, prespitar o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Façamos a ladainha a São Miguel Arcanjo. Antes eu vou colocar aqui a nossa foto que nos foi enviada. Essa foto é belíssima, queridos. Essa foto é de uma capela dedicada a São Miguel Arcanjo, que fica muito próximo ao Monte São Michel, na França. Mas esta capelinha só fica acessível quando a maré baixa. Porque ali em torno do Monte São Michel, as marés se alternam entre alta e baixa. Quando ela está alta, você só tem acesso pela ponte. Quando ela está baixa, você pode chegar caminhando. E esta bela capela só tem acesso quando a maré, então, abaixa. Quem nos enviou essa foto foi a Renata. Quero agradecer. Também oferecemos as suas intenções, tudo aquilo que ela traz no coração. Rezemos a nossa ladainha. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tem de piedade de nós. Agora, digamos, rogai por nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São José, amigo dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porte-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens da eternidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Antes de rezarmos os três Pai Nossos aos arcanjos, se você quiser fechar os teus olhos e apresentar a Deus as tuas intenções, pedir a São Miguel, o arcanjo, também, que afaste das nossas vidas aquilo que nos atrapalha no caminho do Senhor, aquilo que é combate espiritual, aquilo que nos afasta da paz e da serenidade que nascem no coração de Deus. Este primeiro Pai Nosso em honra a São Miguel, o arcanjo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a São Gabriel, o arcanjo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso que estás nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a São Rafael, o arcanjo. São Rafael significa Deus cura, que o Senhor possa curar todos os enfermos, levando a paz também aqueles que sofrem espiritualmente, psicologicamente, também nos seus corações. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso que estás nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Três Avemarias, em honra à Santíssima Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, e bendita é o fruto do vosso ventre, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtude são altíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, sinal da cruz, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Deus Eterno Todo-Poderoso, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação do ser humano, escolhestes para príncipe da vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele, na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muitas vezes, as nossas cruzes são as nossas imperfeições, ou as nossas limitações, as nossas misérias. Mas São Paulo dizia, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ou seja, não permita que as nossas limitações, as tuas limitações, as minhas, nos atrapalhem do convívio com o Senhor. Nenhum de nós é perfeito. Então oferece as tuas limitações como mesmo aquele que oferece o que tem, o bom e ruim ao Senhor. Peça a humildade. Fala para que o Senhor, apesar das tuas limitações, te faça forte. Sabe, não queira ser super-homem, super-mulher. Não. É claro que nós não podemos nos contentar com o pecado, mas todos nós erramos, todos nós temos as nossas limitações. Portanto, ofereça isso ao Senhor. Sobretudo aquilo que, às vezes, é mais complicado. Às vezes, que nem é um pecado, mas, às vezes, a tua ansiedade, a tua impaciência, a tua falta de tranquilidade no trato com os outros, por mais que você lute, isso, às vezes, permanece. Ao invés de lutar contra você, oferece isso ao Senhor e lute ao seu favor. Não se boicote. Porque se você fechar as portas do teu coração à graça, aí que não vai mudar mesmo. Então, nessa hora da consagração, a São Miguel Arcanjo, oferece tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que você tem, também as tuas limitações, sabendo algo muito importante que nós não podemos esquecer. Deus não ama apesar das nossas fraquezas. Deus nos ama com as nossas fraquezas. Porque Ele quer nos salvar totalmente. Rezemos a consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, sinal da cruz. e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Você que, mesmo você que reza conosco hoje pela primeira vez, você que já está aqui alguns dias, receba essa bênção que vem do Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos dê a sua paz e vos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar, então, queridos, agora a Augusta Rainha. E quanto mais humilde nós formos, quanto mais nós apresentarmos a Deus as nossas misérias, as nossas limitações, como disse Nossa Senhora, ou seja, no canto do Magnífico, olhou para a humildade da sua serva. Quanto menores nós formos, inclusive não nos revoltando contra nós mesmos, mas aceitando a limitação e pedindo que Deus nos converta, mas o Senhor nos exaltará. Porque é Ele que faz, não somos nós. Augusta Rainha dos Anjos, desculpem, rei, Augusta Rainha dos Céus e Semora dos Anjos, que recebesse Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós os pedimos humildemente, enviai as religiões celestes, para que sob vossas ordens elas persigam os demônios, combatam em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Vou dar a bênção agora a todos os objetos religiosos, você que trouxe aí o seu objeto, a água, a imagem de São Miguel, a vela, às vezes a roupa daquele ente querido que não pode participar, mas que depois você leva até ele. Vamos abençoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Monte Serrá, São José, Padre Pio, São Maximiliano Coube, querido São Miguel Arcanjo, o Deus Todo-Poderoso abençoe e santifique estas imagens, estas pessoas, tudo aquilo que é trazido aqui diante desta tela. Com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos, vou abrir aqui os comentários e vou explicar rapidamente como é que nós vamos fazer para ajudar a nossa querida, olha, só deixa eu cumprimentar, Scar Melote passou a nos seguir. Quero só dizer como é que nós vamos fazer para ajudar a nossa querida amiga a Ritinha. Vou dizer muito rapidamente e aqueles que puderem participar, por favor, ajudem. Ela disse, ela postou nos seus stories que não pode rezar conosco ontem porque esteve bastante na cama, não passou bem, tomou morfina de duas em duas horas. Então, como é que nós podemos ajudá-la? Hoje ela estava pedindo ajuda, inclusive, se você puder segui-la juntos com a Ritinha, você pode ajudá-la ali. O que nós vamos fazer? Ela escreveu um livro contando a história de fé e o problema de saúde e como ela vem enfrentando isso. A paróquia vai comprar dela 200 livros. Cada livro custa 50 reais. A paróquia vai pagar por esses livros. Prestem atenção. E as pessoas que quiserem comprar esses livros podem dar 50 reais ou mais e todo o dinheiro vai ser revertido para ela. Não ficará nada para a paróquia. A paróquia pagou os 50 reais e já são pagos. Aquilo que for pago novamente será encaminhado para ela. Portanto, eu espero, eu espero que no mínimo 100 reais nós arrecademos em cada livro, 50 que a paróquia já pagou e mais 50 de quem comprar o livro. Mas você pode fazer o seguinte, você pode comprar mais de um livro ou você pode dizer, olha, eu quero dar 55, quero dar 60 reais, quero dar 80 reais por um livro. Ótimo. Nós vamos pegar esse dinheiro e vamos encaminhar todos para ela. E depois nós vamos dizer quantos livros e quanto nós arrecadamos. eu acho que é um modo muito sincero, é um modo muito bonito, vai nos ajudar, porque a história dela é uma história de cruz, de fé e de superação que vai nos tocar a todos nós. Nós poderemos presentear outras pessoas e vamos ajudá-la concretamente. Eu devo buscar esses livros essa semana, sim, vão estar na secretaria, tá? e mais uma vez eu vou dizer, então a paróquia vai revender os livros sem ganhar nada, um centavo. A paróquia já pagou os livros e aquilo que for revendido também vai ser encaminhado para ela. De tal modo que eu espero que a gente consiga um belo valor, um belo valor. É claro que se você quiser ajudá-la diretamente, você pode ir na página dela, ela tem um número de pics lá, mas se você quiser ajudar aqui, você pode comprar o livro. Eu acho que é um gesto concreto da nossa quaresma. Eu não tinha preparado isso quando comecei a rezar essa quaresma, não me vê, mas esses dias surgiu essa possibilidade. Eu acho que a todos nós que pedíamos um gesto concreto na quaresma, esse é um gesto concretíssimo, até porque nós vamos aprender muito com a cruz dela que, sem dúvida nenhuma, é bastante difícil e ela vem fazendo isso com força. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, eu devo buscar na semana, depois quando chegar na paróquia eu informo, os livros já estão lá, vou dizer, aí as pessoas podem fazer como quiser, podem pegar, podem pedir para entregar, como ficarem à vontade, o mais importante é que a gente ajude, que a gente faça a nossa parte, porque isso vale a pena. a página dela é Juntos com a Ritinha, Juntos com a Ritinha, eu vi que muitas pessoas passaram a seguir desde ontem, Deus abençoe, fiquem com Deus, vi aqui Laurinha, também sete anos, com leucemia, vamos oferecer, vamos rezar por ela. Gente, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, rezemos uns pelos outros, até amanhã, se Deus quiser. tchau queridos.